O que você vai precisar desta receita facílimo de fazer? Um ovo, um ovo, leite, leite condensado e açúcar. Começa, Vi. Gente, é pudim de caneca. Pudim de caneca. É, ó, vai uma colher de açúcar. Deixa por 30 segundos, vamos ver se vai funcionar, né? 30 segundos, mas pra fazer o que aí? Pra derreter? Pra derreter, pra virar o caramelo. Ó, um ovo. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Colher. Três colheres de leite. Três colheres de leite. Uma. Two. Three. E uma colher de leite condensado. Caprichei que docinho, fica bom. Aí mistura tudo. Vixe, mas tô fazendo bagunça. Tá, deixa eu ver aqui se já derreteu. Tem que fazer aquele açuquinho em volta que você falou? Tem, aí tem que dar uma... Ó, como tá, ó. 30 segundos. Já enganou a gente o vídeo. O vídeo. Nem começou a derreter o negócio. Eu ia ter um minuto e meio. Põe um minuto, põe um minuto. Vai que... Tá, vai. Então aqui você mexeu. Eu mexi, ó. Tá. Mexe bastante, mistura bastante. Mistura bastante. Então a hora que estiver pronta ali, a gente volta pro vídeo ficar curto. É. Pessoal, já colocamos já três minutos. É, ó. O rapaz falou que... 30 segundos num dedo, já um minuto num dedo, agora colocamos três. Ele falou que era 30 segundos, mas eu acho que o dele, a Vivi falou que pode ser que o dele era refinado. É. O nosso é o cristal. É. Demora mais. Eu já tô pensando em levar pro fogo. Pessoal, começou. Não rolou. Não rolou. Ó, mas não derreteu nada. E tá queimando a caneca por dentro. Tá queimando e ficou mais de cinco minutos, nem mexeu. Nem mexeu. Então a gente vai passar pra panela mesmo. Ó. Tá, esse é o ponto. Ó a textura. Aí ele falou um minuto e meio. Um minuto e meio. Vamos ver se é verdade esse bilhete. De micro-ondas. De micro-ondas. Vamos ver se é verdade esse bilhete. Eu não tô botando fé, não. Eu também não. Uinha. É. Tá parecendo mais um... Pega a colher, vamos experimentar. Isso aqui tá com cheiro de... Nossa, parece o ovo. Cheiro de ovo. Eu acho que não deu bom, não. Peraí. Peraí, como que a colher de gole comeu? Só com açúcar. E tá pronto. O melhor pudim de caneca da sua vida. Deve tá quente. Cuidado, hein. Vai, tá fervendo. Parece ovo. Mas não, gente. Hã? Parece um ovo doce. Ovo doce. Não deu certo, não. É um ovo doce. Ovo doce. Não, mas não tá ruim, não. É, mas não é pudim, né? Ui, ui. Deixa eu tentar. Nossa. Deixa eu jogar isso. O que que é isso, meu Deus? Não vai rolar, não, galera. Não é ruim. É docinho, né? É um ovo de doce. Não, gente. É ovo doce. Você sabe que é estranheira que falou que joga um ovo inteiro? Porque normalmente você faz o ovo pudim inteiro na forma. Não, né? Tem gás. Não. Deixa eu ver. Ah, de pudim não tem nada, mas não tá ruim. Não. Mas não dá pra numa festa, você vai fazer isso aqui numa festa. Não, e não dá nem pra fazer uma sobremesa rapidinha. Deixa eu ver. Não, não rola, não. Põe aqui pra experimentar. Põe um pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui também dá mais docinho no açúcar aí, ó. Tá bem ruim. Pensa, eu vou finalizar o vídeo como sempre, às vezes não dá certo. Um beijo do coração, aguarde o próximo vídeo. Nossa, meu, nada a ver isso aqui. Nada a ver.